A definição de nomes, dizer que é tal dupla ou tal dupla, é muito cedo. E o desgaste até o ano que vem é muito grande. Então, como os dois grupos, eu acho que têm essa dificuldade em definir realmente quem vão ser os primeiros pré-candidatos, depois os candidatos. Então, existe essa dificuldade dos dois lados. Mas, vamos trabalhar para ver se a gente, o quanto antes, define e internamente, ao menos, a gente definir quem vai ser a nossa dupla para concorrer à eleição do ano que vem. Vocês têm percebido um interesse maior por parte da comunidade, nessa questão quando se fala de política? Como é que está sendo lá em Nova Santa Rosa? Não, porque esse momento sempre existe. Você sai, ah, como é que está a política? Quem vai ser o candidato? Então, você não tem, assim, uma definição. Ah, nós temos cinco candidatos, cinco, seis candidatos. Desses aqui, sai a dupla. Então, nós temos sempre enfrentado esse questionamento e isso não é só do nosso grupo. Deles, provavelmente, também acontece de que são questionados quem vai ser o candidato.